Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Maroto, seja muito bem-vindos ao canal Leomaroto Play. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o Renda Brasil, porque várias pessoas elas entram nas nossas mídias sociais perguntando sobre o auxílio, perguntando quando vai funcionar, perguntando quem poderá receber, perguntando como será feito o cadastro, então são várias perguntas, tá certo? Primeiro, eu quero deixar uma coisa clara aqui pra vocês. Ainda é um projeto, eu sempre avisei vocês, todos os vídeos que eu fiz relacionados ao Renda Brasil, eu fiz com informações do governo, tá certo? Então, eu quero que vocês tenham em mente isso, ainda é um projeto, tá certo? Mas por ser ou não um projeto, Paulo Guedes sempre vem dando uma dica aqui, vem ensinando uma coisa ali e outra, e a gente vai pegando e a gente vai tirando as nossas, é fazendo as nossas projeções, tá certo? Todo mundo sabe uma coisa, que o Renda Brasil irá substituir o Bolsa Família, isso não é segredo, isso não é segredo, ele também será a inclusão de vários outros programas sociais, eles querem atender mais pessoas que o Bolsa Família, atualmente o Bolsa Família, eles atendem de 14 a 20 milhões, isso é uma base também tirada, claro, feito as projeções do auxílio emergencial, eles fizeram uma base do auxílio emergencial e pegaram essas projeções e fizeram de 14 a 20 milhões. Então, o Renda Brasil, eles querem atender um pouco mais, até mesmo pela inclusão de outros programas, eles vão pegar essas pessoas de outros programas e vão incluir num só, tá certo? Então é o seguinte, o Bolsa Família, atualmente, ele tem uma renda per capita de R$178,00, de R$89,00 a R$178,00, isso todo mundo sabe, quem é do programa sabe que tem essa renda. Para quem não conhece, essa renda é o seguinte, você pega todos os ganhos da casa e divide pelo número de pessoas. Se a renda per capita ou a divisão der menor que R$178,00, você estará dentro dos critérios do programa. Se der mais, então, você estará fora, tá certo? E o auxílio emergencial, ele atende diversas pessoas. Eles atendem MEI, eles atendem desempregados, eles atendem o empreendedor, eles atendem aquelas pessoas que fazem bico, eles atendem uns ambulantes, eles atendem uma variedade de pessoas, tá certo? E com essa variedade de pessoas, tem várias rendas per capita no meio desses beneficiários. Então, o Renda Brasil, ele vem para juntar o útil com o agradável. Ele não só vai beneficiar o pessoal do Bolsa Família, como também vai beneficiar esses empregados, esses vendedores ambulantes, que tem uma renda inferior à do programa. Se você tiver uma renda inferior à do programa, você estará dentro do programa. Atualmente, como eu disse, o Bolsa Família tem uma renda per capita de R$178. Em algumas entrevistas, Guedes afirmou que atualmente, atualmente, preste atenção, atualmente, a renda do Renda Brasil será de R$250. Se será de R$250, eu posso confirmar que as pessoas que estão no Bolsa Família, que estão recebendo o Bolsa Família, que estão à base, abaixo dessa base de R$178, já estarão incluídas no Renda Brasil, tá certo? Então, você que é do Bolsa Família, por essa renda, você já está incluída no Renda Brasil. Para você que é do Cadastro Único e não recebe o Bolsa Família, e para você que nem é do Cadastro Único, se inscreveu no cadastro agora, fez o seu cadastro agora, é do mesmo jeito. Você vai pegar a sua renda anterior e divide pelo número de pessoas na casa. Se der baixo de R$250, você pode se incluir no Renda Brasil. Ah, então quer dizer que só vai a renda e pronto? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que, primeiramente, o parâmetro que eles estão querendo usar é a renda per capita. Se você passou na renda per capita, se tiver mais algum critério, eles irão avisar, tá certo? Então, vocês têm que aguardar os critérios. Mas, se você sabe que você recebe menos que o programa lhe pede, então você já pode se incluir dentro do programa. Depois, você vê só os critérios que eles vão usar e você tenta se encaixar nesses critérios que você poderá ser um novo beneficiário do Renda Brasil. Lembrando, mais uma vez, que isso é uma projeção que eu estou fazendo. Lembrando, mais uma vez, que o Renda Brasil não existe, ainda é um projeto. E lembrando, mais uma vez, que a gente pega as informações que o governo disponibiliza. Eu não estou inventando nada, vocês podem entrar nas portarias, vocês podem entrar no Ministério da Economia, vocês podem entrar no Ministério da Cidadania, vocês podem entrar e vocês vão ver que são sugestões do governo. Então, baseado nessas sugestões, a gente traz para vocês. Uma coisa que é certa também é que o cadastro único vai ser usado. O cadastro único é usado para diversos programas sociais e o Renda Brasil não será exceção. Então, você vai ter que fazer o cadastro único, você vai ter que ir no CRAS, você vai ter que ir num posto de atendimento, você vai ter que ir na prefeitura. Onde tiver o atendimento, onde for feito esse cadastro, você terá que se locomover para fazer esse cadastro e começar a participar do Renda Brasil depois que ele for aprovado e depois que todos os critérios estiverem estabelecidos para você cumprir, tá certo? São algumas informações básicas, eu ainda vou fazer um vídeo trazendo todas as dúvidas de vocês. E lembro mais uma vez, todas as informações foram disponibilizadas pelo governo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, vocês deixem aqui nos comentários que a gente vai pesquisar, a gente vai analisar e vai trazer uma melhor resposta para vocês, tá certo? Mais informações eu trago para vocês em outro vídeo. Quero pedir para você deixar seu joinha, que ajuda bastante esse vídeo a ter relevância no YouTube e mostrar para mais pessoas. Quero pedir o apoio de vocês para chegar à marca de 50 mil inscritos, tá certo? Mais informações eu trago para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.